Cadê meu Billy? É a pergunta que a dona de casa Arlete se faz dia após dia. Eu vim aqui fora, né, trazer um lixo, ele pegou, viu a portinha aberta ali, né, o portão e vazou. Sumiu aí na rua. O cãozinho branco com preto, mistura de shih tzu com raça não definida, fugiu de casa no Jardim América no dia 6 de agosto, após encontrar o portão aberto. Ficou ali na esquina, ali nos vizinhos, brincou um pouquinho, né, com os cachorrinhos da vizinha que tem ali, só que aí ele, ela disse, não, passou aqui agora, e eu saí, sabe, no roteiro, mas não, alcancei mais não. Um dia depois, ele deu as caras no setor oeste. Esse pet shop abrigou o cachorrinho e anunciou na internet, cadê meu dono? Arlete viu a postagem uma semana depois. E quando chegou para buscá-lo, era tarde demais. Billy tinha fugido de novo. Ele chegou, já foi entrando, no que ele ficou, já deu uma volta na loja, colocamos água, comida, colocamos ele, tratamos ele, deixamos ele aqui na loja, né, solto. No que outros clientes entraram, ele já saiu, e nisso nós fomos atrás para ver se encontrava ele, só quanto mais chegava perto, mais ele corria. E aí é aquele cachorro que você grita e ele continua correndo? Sim, quando eu chego perto, aí ele faz uma gracinha, dá uma risada, para, olha, e embala de novo. Billy foi visto pela última vez aqui no setor Campinas, no dia 10 de outubro. A dona de uma loja reconheceu o cachorrinho de uma postagem na internet, falando do desaparecimento, mandou mensagem para a dona Arlete e o filho da dona Arlete veio até a loja. Mas chegando lá, o cachorrinho já tinha comido, já tinha bebido água e picado a mula. Billy tem três anos e está sempre de coleira e gravata. Ele já tinha fugido outras vezes? Ele é meio fujão, né? Várias vezes, várias vezes. Já fez até a vizinha aqui. Uma vez a minha teve que correr só com um short soltinho atrás dele, que ela gostava de pegar ele para ficar brincando, sabe? Ele pegou e fugiu e ela estava na responsabilidade dela, ela achou que estava e teve que sair correndo na rua atrás e alcançou, sabe? Mas ele saía e era correndo, ele era fujão mesmo. Arlete ri ao relembrar as artes do cãozinho, mas conta que a casa está mais triste sem o companheiro de quatro patas. Quero que o Billy volte sim. Se alguém estiver com ele, por favor, devolve meu Billy. Ela torce para que ele retorne a tempo de passar o Natal com a família e que não fuja mais no ano novo. Que os velhos hábitos fiquem para trás. Está fazendo muita falta? Muita falta. Era o dia inteiro enrolado, cuidando só desse Billy, sabe? Era vídeo, era fazendo gracinha, aquela diversão, né? Com o animalzinho em casa. Então ele está fazendo muita falta.